Oi, amores! Tudo bem com vocês? Meninos e meninas, eu sou a Mari. Sejam todos muito bem-vindos ao canal, tá bom, queridos? Hoje eu vou trazer pra vocês dicas de livros pra vocês riem, sorriem, gargalharem, entendeu? O que é bom, a gente lê livro assim de vez em quando, né, gente? Distrai, descontrai, é muito gostoso. O primeiro livro é esse aqui, ó. O Segredo de Emma Corrigan. Corrigan, como queiram. Vou ler sinopse pra vocês. Olha que capa fofinha, gente. Eu gosto dessas capas, sim. Emma tem alguns segredinhos, mas quem não tem? Durante uma viagem de avião bem turbulenta, Emma acredita que não sobreviverá aos solavancos e acaba contando tudo, todos, mas todos, os segredos para o homem que está sentadinho na poltroninha ao lado. Quando a aeronave pousa em segurança, ela pede desculpas ao companheiro de voo pelo desabato, pensando que nunca mais veria o ser, o bonitão. No dia seguinte, no entanto, ela descobre que seu colega de viagem é ninguém menos do que Jack, um dos fundadores da grande corporação Panther, empresa na qual Emma trabalha como assistente de marketing e que seu encontro desajeitado com o milionário a colocaria na maior confusão. É uma delícia esse livro, gente. Vocês riem demais, tá? Gente, vocês riem tanto, porque ela acha que o avião vai cair e aí abre o coração, solta todos os seus pecados, solta tudo, tudo que ela fez. Gente, vocês riem muito, 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 muito. Aliás, essa autora, a escrita dela é mais voltada na comédia, né? Comédia romântica, né, gente? Olha o comentário aqui na Amazon. Gente, eu gosto de ver esse comentário pra forçar o que eu tô falando. Romântico, divertido, bem escrito e impossível de não gargalhar alto. Se você estiver procurando um livro para gargalhar, esse é o livro. Um livro que me fez dar altas gargalhadas. Eu, gente, eu ri demais quando li esse livro. Tem outros dela também que fazem a gente rir muito. Ela é muito boa pra esse tipo de escrita, esse tipo de literatura, né? Comédia. O outro livro, gente, é esse aqui, ó. Gente, o outro livro que se serriça, dá gargalhada, porque o cara, ele se acha, ele não quer apaixonar, acaba apaixonando, né? Você ri o tempo todo dele. Gente, o homem é todo atrapalhado. Esse aqui, ó. É uma comédia romântica, sabe? O cara faz, não vou apaixonar, não quero. Acaba apaixonando com a advogada. Com a advogada, né? Eles competem lá. O mocinho, ele é um safado. Ele é descarado. Ele é debochado. E, de repente, ele se encontra, gente, totalmente apaixonado pela mocinha. Aí faz atrapalhada, né? Mete o pé pelas mãos. Mas você ri, gente. É um livro gostoso demais. Eu, pelo menos, amei. Eu ri muito, sabe? É um livro que deixa, assim, eleva seu espírito, sabe? Alto astral demais. Muito bom. A capa é linda, né, gente? Olha pra vocês verem que capa linda. Tem 272 páginas. Vou ler pra vocês. Trill venceu na vida. Charmoso e arrogante. Ele fecha negócios milionários e seduz mulheres lindas. Apenas com seu sorriso. Deve ter covinha, né, gente? Seus amigos são leais e sua família o apoia. Então, por que ele está trancado em seu apartamento há sete dias? Terrivelmente deprimido? Ele dirá que está gripado. Mas, obviamente, isso não é verdade. Gente, depois de aprontar com a mocinha safada, aprontou, ela picou o pé na bunda dele, né? O que que acontece? Vai pro quarto, pra cima. Eu ia falar essa imagem, aquele spoiler, mas tá aqui, né? Não come, não bebe, não toma banho, não faz a barba. O apartamento dele está fedendo. Tem mosquito voando pra todo lado. Pizza mofada. Papel gênico no chão. Tá um lixo. E o homem andava, assim, nos trinques. Fez merda. Fez merda. Kate é uma mulher linda, inteligente e ambiciosa. Que não deixa nada nem ninguém distraí-la. Em busca do sucesso. Ela foi contratada pela empresa, onde o pai de Drill, é o que tá no quarto. O que vira a cabeça, o que vira a cabeça pro rapaz, cabeça pra baixo. A competição com ela o estressa. Sua atração por ela o distrai. E suas investidas fracassadas o frustram. É aí que vocês riem demais, gente. Macaco louco. Tudo errado, tá tudo errado. Logo quando o Drill achava estar próximo de ter tudo aquilo que queria. Seu excesso de confiança foi tudo a perder. Será, gente? Será, meninas e meninos, que ele conseguirá enfrentar os contratempos? Vencer o verdadeiro desafio de sua vida? O amor? Sair da sujeira? Tomar um banho? Limpar o apartamento? Jogar as pizzas podres fora? Será, gente? Vai conseguir? Como que ele vai conseguir isso? Será que ele vai ter a ajuda de alguém? Ou será que ele vai acordar pra vida e ele nesse fazer isso? Gente, o livro é uma delícia. Vocês riem, né? Demais. Tem hora que o Drill faz coisa e dá vontade de socar a cara dele. Mas o que mais predomina lá é a comédia, sabe? É uma comédia romântica extremamente deliciosa. Depois que ele consertou a bagunça que ele fez. Aí, ó. Coisa linda. Corculinho de cheiroso e foco. Próximo é esse aqui, ó. Subindo pelas paredes. Esse livro é um romance super mega divertido. A autora conta, né? A vida da mocinha Carolina de uma forma super engraçada. Ela vai pra um apartamento que dá de parede com o vizinho parado. E ela ouve grito, ela ouve bate na parede. Esse homem não tem sossego, gente. É só pensa naquilo. Ele é totalmente descontrolado. A jovem Carolina tem um fantástico apartamento em San Francisco. Com uma promissora carreira de design de interiores. Ela tem uma deliciosa receita de abobrinha. Faz uma torre de maçã espetaculosa. Mas nenhum prazer. Ela tem clive, o melhor gato de todos. Mas nenhum prazer. Ela é atraente, segura de si, inteligente. Mas nenhum prazer. Para piorar a sua noite na nova casa, Caroline é acordado por um quadro que cai em sua cabeça. Por que esse quadro cai? O vizinho está atracado com alguém lá, batendo a parede. A parede que divide com seu vizinho parece tremer. Ela ouve batidas, gemidas, tapas e miados. O que será isso? Gente, é muito engraçado esse livro. A performance parece mesmo arrasadora. E para seu desespero, o show se repete toda noite. O que eu falei pra vocês? O cara só pensa naquilo. É o verdadeiro tatá. Gente, tentando administrar uma longa fase de abstinência sexual à inevitável convivência com a barulheira do apartamento ao lado, Caroline mergulha em uma brincadeira particular. O homem parece uma britadeira. Cruz credo. Sexualmente frustrada, ela espanca a porta dele para pedir, pelo amor de Deus, senão ela não vai aguentar. Ela vai invadir o apartamento dele e catar ele. Ela liga. Quando ele abre a porta, Carolina pede a fala. É, porque o homem é espetaculoso, maravilhindo, estupendo. Aquela cena não vai mais sair da sua cabeça. Corpo escultural envolto apenas em um lençol, que deve ter sido enrolado às preias só para cobrir suas partes másculas. Hein? Ou nem isso. As paredes vão continuar frágeis, mas a tensão entre os dois vai ficar forte a cada dia. Gente, este livro é uma delícia de ler. Ele é muito engraçado. O título já é engraçado. Fica essa dica para vocês, desses três livros super mega, engraçado demais, maravilhoso, hotes, né, sexys, que vai te prender do começo ao fim. Livros estupendos. Quer rir? Três para vocês. Um, dois, três. E aí, meninas e meninos, vocês gostaram? Se gostaram, deixa o like de vocês, comentário. E muito obrigada, gente, por vocês terem assistido a gente até aqui, tá bom? Muito obrigada pelo carinho, pela interação que nós temos aqui no canal. Muito obrigada a vocês, viu, meninas e meninos? Pega aqui a procisa, ó. Bye, bye! Esse aqui, ó. Tangled. Ó, o Matheus pôs em inglês. Ó, Matheus, tem que pôr ele em português, meu filho. O quê? Tem que pôr em português, mas como é que eu vou ler em inglês, aqui das meninas? Tchau, 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 tchau.